Sabe, eu ando do avesso, meio avesso A essa sua tristeza, você bem sabe que eu já paguei o preço Mas se é desse preço, então pra mim tá beleza Mas tanto faz, se é de menos ou de mais Mas agora já, se é assim já, não cabe mais A outra coisa que eu queria te falar